A CIDADE NO BRASIL Eu vou até Roma Vou procurar o sacerdote de Esculap, o deus da cura Não Não me deixe aqui sozinho Tiago, ouça o que eu vou lhe dizer Nada vai atrapalhar sua união com Deborah Vocês se amam e serão felizes Vocês têm certeza que é a filha dele que vai casar? Certeza absoluta Algum problema? Ainda tenho meus medos, você sabe Mas Tiago é um homem maravilhoso Ah, vocês vão ser muito felizes juntos, eu tenho certeza De nada adiantam boas intenções com essa gente imprestável Só a espada os deixa sob controle E o que deixará a sua posição sob controle? É justamente evitar que notícias sangrentas cheguem até Roma Sendo que saibam que ganhem uma guerra E o que achem que perdeu uma discussão Eu não posso aceitar que viva como um vagabundo, seguindo um louco Vagabundos são aqueles que se deixam levar pelo ódio e a revolta Você está cego? Pelo contrário Agora sim eu enxergo Não serei mais levado pelas circunstâncias da vida E sugiro que o senhor faça o mesmo Calem-se ou saiam daqui agora!